Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e pra quem acha que eu só reclamo, o vídeo de hoje é só de coisa boa Antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever pra continuar acompanhando o que a gente posta aqui e lembrando que no box de descrição você encontra o link pro site do Capitão Niguiri onde você pode comprar seus quadrinhos, seus mangás, diversos acessórios com um cupom de desconto aqui do canal então na hora que você finaliza a sua compra, você insere o cupom aqui do canal e ganha 5% de desconto e fazia muito tempo que eu não vinha aqui pro canal com alguma tag com alguma listinha de várias coisas, respondendo perguntas engraçadinhas e hoje a gente vai responder a tag então dos 5 estrelas, né? só coisa boa, coisa favoritada que foi feita aí pelo maravilhoso da Otávio do Palco de Leituras que eu vou deixar o link pro vídeo original dele aqui na descrição também então a primeira pergunta é um livro que foi 5 estrelas pra você mas que você não favoritou, né? então você reconhece que ele é maravilhoso, que é gostoso de ler que você achou tudo que você esperava nele mas não entra ali com os seus favoritos, né? e eu vou citar com muito carinho no coração o Simon vs a Agenda Homo Sapiens da Becky Albertalli que virou o Com o Amor Simon, né? que teve uma série, teve várias polêmicas depois quase que a Disney não quis passar a série onde devia passar e etc mas é um livro que eu gostei bastante eu li na época antes da alteração de nome, né? então é Simon vs a Agenda Homo Sapiens e é um livro que é 5 estrelas pelo simples fato de que o drama é bobo, o drama é facilmente resolvido os personagens são super legais e eu me diverti com a história, assim é uma história de um rapaz LGBTQIA+, um rapaz gay que tá sendo chantageado no colégio pra que os e-mails que ele trocava com uma outra pessoa também gay e não vem ao público, né? então ele tá sendo chantageado e aí ele vai ter que descolar uma menina pra um cara e piripipi, poropopó e quando ele se vê no meio desse rolê todo ele acaba descobrindo muitas coisas sobre os amigos ele acaba descobrindo sobre ele mesmo sobre como ele encara as coisas então, muito positivo, muito gostoso eu queria ter lido em ele, inclusive, quando eu fosse mais jovem porque, nossa, perfeitinho já a segunda pergunta é um livro que você deu 5 estrelas mas que não merecia mas que você deu mesmo assim você é birrento e eu vou citar um livro que eu acho que pouca gente conhece porque só saiu o primeiro da trilogia que é Épico, do Connor Caustics e é um livro que flopou loucamente, assim mas é um livro que eu li já tem uma década, eu acho e nada mais é do que um Isekai, né em que o mundo, ele tá num ponto do universo, assim que as pessoas não querem mais viver no mundo real e elas vivem dentro do jogo, né elas ficam entrando nesse mundo e fazendo tudo nesse mundo e esse mundo é o que vale é nesse mundo que as pessoas vão resolver conflitos mundiais resolver pendências então as pessoas, elas têm um avatar como se fosse um Final Fantasy XIV da vida e elas têm os seus próprios atributos pra inserir os pontos, né então tem lá ah, eu quero um personagem focado em força focado em velocidade focado em inteligência as pessoas, elas podem construir os seus personagens de acordo com o que elas esperam deles como elas querem viver naquele universo e a gente vai seguir um personagem que toma a curiosa decisão de colocar o máximo dos seus pontos possíveis em carisma ele tem todos os status básicos mas o carisma dele é muito elevado e por conta disso ele começa a desbloquear quests com NPCs que ninguém mais consegue desbloquear porque ele tem um carisma muito alto então ele consegue desbloquear falas de diálogo do NPC que são completamente diferentes do que as outras pessoas que maximizaram a força, por exemplo, conseguem então ele começa a quebrar o jogo ele começa a ter acesso a itens que potencializam as habilidades dele sem ele precisar ser forte naquilo então o livro vai explorando essa habilidade dele se eu não tenho enganado é uma trilogia que saiu nos Estados Unidos mas a gente só teve acesso ao primeiro livro traduzido mas é um 4 estrelas porque ele é bem básico assim na história ele parece até um dos primeiros livros de realidade aumentada mas ele é muito gostoso eu me diverti muito e essa premissa de fazer personagens não tão óbvios um cara que botou tudo no carisma me pegou demais então fiz questão de botar 5 estrelas para essa delicinha sim a terceira pergunta é um livro 5 estrelas que te surpreendeu e tem um vídeo aqui no canal, inclusive que é o Fique Comigo da Ayobami Adebayo que é um livro maravilhoso de um romance familiar é outra cultura é outro modo é outra constituição familiar então a Ayobami consegue mostrar para a gente costumes muito ricos daquela região onde ela vive e a personagem vive, obviamente e são dramas familiares que não são iguais os nossos dramas familiares do tipo ai meu marido me traiu meu marido está saindo com o ai eu estou interessado no vizinho não são esses tipos de dramas Desperate Housewives são dramas meio eu e o meu marido temos um acordo de que ele não vai ter uma segunda esposa porque é legalizado mas a minha sogra quer que ele tenha uma segunda esposa porque eu sou incapaz de gerar um filho para ele então é um outro espectro do drama familiar e vai por caminhos muito únicos de abordar a cultura a religião os costumes o papel da mulher naquela sociedade que foi surpreendente uma das minhas melhores leituras com toda certeza também nessa linha de cinco estrelas mas como isso aconteceu a quarta pergunta é um livro cinco estrelas que é de um gênero que você não está acostumado a ler e eu vou citar também tem vídeo aqui no canal uma leitura desse ano que é Lady Susan que é um romance epistolar de cabeça foi o primeiro romance epistolar que eu li e foi muito bom foi pura fofoca o livro é pura fofoca a gente acompanha as cartas relacionadas à figura da Lady Susan que é uma mulher extremamente ambígua tipo eu adorei ela sinceramente se alguém quiser fazer uma releitura desse romance botando a Lady Susan como grande heroína eu super vou comprar a ideia porque ela é uma mulher que ela sabe o que ela quer ela quer um bom casamento ela quer ser rica ela quer mandar a filha para o internato ela quer manipular os homens porque homens então ele é muito diferente ele é um romancinho assim ele é fininho ele é bem gostoso só que ele é todo por cartas então quando você está lendo aquilo já aconteceu é literalmente só uma fofoca é só uma personagem contando para outro o que a Lady Susan fez ou a Lady Susan contando para uma amiga o que ela está planejando o que ela fez o que ela quer fazer então é muito diferente e com certeza é um 5 estrelas e favoritado a quinta pergunta é um livro 5 estrelas de não ficção e aí eu vou citar o Modern Love que foi organizado pelo Daniel Jones então Modern Love era uma coluna que tinha no The New York Times e aí ele organizou num livro com histórias de amor variadas assim então tem histórias de amor na velhice de gente que se descobriu apaixonada pela pessoa depois que algo aconteceu de gente que perdeu o amor de gente que descobriu a paixão pela família enfim são histórias extremamente variadas sobre o sentimento do amor assim e é um não ficção são colunas que estavam no jornal as pessoas escreviam para essa coluna para contar suas histórias e foi uma aventura deliciosa parece aquela leitura de banheiro você lê uma crônica e aí você fica pensando naquilo e depois estou com um tempinho aqui deixa eu ler outro então é muito bom é muito gostoso tem série no Amazon Prime acho que está para sair ou já saiu a segunda temporada então vale muito a pena a leitura porque é muito gostoso a sexta pergunta é um livro cinco estrelas que valeu o hype e quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou o maior apreciador de hype com relação a livros mas se tem um livro que é cinco estrelas favoritado não tem erros é A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil da Back Chambers tem vídeo aqui para o canal foi um presente maravilhoso da Gi do Abdição Literária foi tudo foi a melhor leitura que eu poderia ter feito nesse ano vindo de pandemia vindo de um monte de coisas que estavam acontecendo é aquele tipo de livro que ele pega algo que é sci-fi que geralmente é meio frio e cru mas ele é tão diverso ele é tão genuinamente diverso a gente tem raças não humanoides a gente tem raças que parecem largatões gigantes a gente tem raças que são só um monte de geleias então ela conseguiu imaginar um universo que não é humano acentrado na gente ele não é biforme como a gente e constrói uma história sobre diversidade sabe tipo o universo é muito vasto não tem porque a gente ficar preso no nosso entendimento de normalidade e é muito bom é muito gostoso vale muito o hype que tem nesse livro porque ele entrega tudo que você está esperando e chegamos a última pergunta que vocês acharam que ia ser só coisa positiva hoje mas não é um livro cinco estrelas para todo mundo menos para você e eu não poderia citar outro senão o tenebroso o horroroso horrível uma bomba de uma vida pequena da Rania e a Nagihara que eu li nesse ano também eu só consegui finalizar esse livro porque a gente fez uma leitura conjunta entre amigos assim mas que livro horroroso ele não é nem uma estrela eu dei uma estrela para ele no Scooby mas se eu pudesse se tivesse a opção de dar uma bomba é bomba assim é um livro em que a autora é completamente viciada em traumatizar seus personagens personagens que ela descarta facilmente ela inclui pessoas na trama só para esquecê-las dois capítulos depois e a ideia que é você acompanhar a vivência desses amigos no decorrer da sua vida e como Jude que é o personagem principal e William lidam com seus traumas é só uma maneira dela poder gerar mais traumas nesses personagens e a mensagem final de que um autor que inclusive se eu não estou enganada ela já fez já foi publicamente falar que ela não é muito afeita a terapia e acredita que isso não funciona muito e tal então tem esse viés de a mensagem final ser ah não importa muito o que o Jude faria sabe ele vai no fim no fim no fim das contas os traumas definem quem eles são e não tinha nada que ele pudesse fazer então nossa não é nenhuma estrela ele é uma bomba completa tem vídeo aqui no canal não vou me alongar falando dessa bomba mas com certeza é a minha pior leitura cara da vida assim acho que eu nunca li um livro tão ruim e meio que é isso são sete perguntinhas passa rapidinho vídeo de tag é sempre gostoso de fazer porque eu posso relembrar um monte de coisa que eu li sem necessariamente fazer review delas e tudo mais então não esqueçam de dar uma olhada na descrição que vai ter o vídeo original do palco de leituras com essa tag é um vídeo divertidíssimo ele tem um traquejo maravilhoso para fazer vídeos então não esquece de dar uma olhada nos seus recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau 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 tchau